Os bilionários mais jovens do mundo Quem são eles? De onde vem essa grana? E o que eles aprontam com esse dinheiro, hein? Bora lá! Fala, galera! João Castanheiro aqui Estamos começando mais um vídeo E hoje é um vídeo interessante, hein? Vamos lá! O que você faria se você se tornasse uma pessoa bilionária Em uma idade de, tipo assim, sei lá, 18 anos de idade? Acho que não dá nem pra ter ideia disso, né? Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia Sobre os 10 bilionários mais jovens do mundo E vamos ver o que essa galera tá fazendo da vida Curtiu a ideia, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e bora com o interesse É o seguinte O bilionário mais jovem do mundo tem apenas 18 anos de idade E ele se chama Kevin David Lehman Sua fortuna é estimada em cerca de 3,3 bilhões de dólares E ele conseguiu ela ao herdar 50% das ações de uma rede de farmácias Em que ele nunca trabalhou Sim, é isso mesmo Hoje em dia ele tem 18 anos Mas lá quando ele tinha apenas 14 anos de idade O pai dele, dono e CEO dessa rede de farmácias Decidiu dar um presente de aniversário pro seu filho E aí, deu aí 50% das ações da tua empresa Que é avaliada hoje em dia neste valor aí Pelo que eu vi aqui, o nome é DM Drogenmark É uma das maiores redes de farmácias da Alemanha Detalhe interessante, ele ganhou essa fortuna quando eu tinha 14 anos Mas apenas em setembro do ano passado Que ele pôde pegar esse dinheiro pra ele E depois que ele atingiu a maioridade E é isso Esse é o bilionário mais jovem do mundo Não sei você, mas com 14 anos de idade Meu pai só me dava uns belos cascudos na cabeça E falava assim Vira homem, menino Segundo bilionário do mundo já cria uma certa diferença de idade pro primeiro O segundo é Wang Zelong Imagino que eu esteja pronunciando certo Mas ele tem 24 anos e uma fortuna estimada em cerca de 1,5 bilhão de dólares Ele ficou bilionário também depois de herdar uma participação Que era avaliada em 1,3 bilhão de dólares em uma empresa de pigmentação Aí vamos lá, vai, me ajuda com o nome da empresa Juan Yuan Titanium Dioxide Poxa, difícil, hein? Vamos lá Mas esse é o nome da empresa Basicamente, dá uma olhada Essa empresa produz dióxido de titânio Que é um pigmento branco que pode ser usado em revestimentos plásticos, tintas e outros materiais Quem ocupa a terceira e a quarta posição dessa lista dos 10 bilionários mais jovens do mundo São duas irmãs Alexandra Andersen e Catarina Andersen Alexandra ou Alexandra tem 24 anos e a Catarina tem 25 Ambas elas herdaram cerca de 1,4 bilhão de dólares de uma empresa de investimentos que é do seu pai Essa empresa tem sede na Noruega e fatura cerca de 2 bilhões de dólares por ano Então bem, hein? Agora para tudo, vamos lá Quem ocupa a quinta posição desse cargo de bilionários mais jovens do mundo é Austin Russell Detalhe interessante Ele é o primeiro que se tornou bilionário sem ser por meio de herança Austin tem 26 anos e uma fortuna estimada em 2,6 bilhões de dólares Ele é americano e sua empresa se chama Autonomous Car Tech E olha que interessante Ele basicamente em 2012 abandonou a faculdade de Stanford Porque recebeu aí um investimento de 100 mil dólares para iniciar essa empresa Que levou ele a esse bilhão E olha o tanto que isso foi visionário Isso em 2012, tá? Nós estamos em 2022 e até hoje nós estamos iniciando um pouco desse mercado que ele entrou Que basicamente é um mercado que fabrica sensores e outras tecnologias para veículos autônomos Então até hoje não temos na rua, né? Essa parada de veículos autônomos O cara já está bilionário por trabalhar Somente desenvolvendo tecnologias para esse tipo de veículo Doideira, né? Eu venho fazendo vídeos ultimamente desse pessoal bilionário, né? Essas pessoas muito ricas Uma coisa vem ficando muito clara para mim Eles têm ideias muito disruptivas muito antes do mercado acontecer Então assim, coisas que normalmente a galera começou a olhar 10 anos depois O mercado, como tudo, olhou 10 anos depois Ele começou 10 anos antes Por exemplo, em 2022 que começou a surgir o boom do metaverso, né? De uma forma ou de outra E o mais louco de tudo é que Mark Zuckerberg adquiriu uma empresa em 2014, tá? 2014 Para já iniciar os processos desse metaverso Eu acho que esse povo é tudo um ZT Não tem base Ó, agora sim, hein? Agora apareceu um agroboy Quem ocupa a sexta posição dessa lista é Gustav Magner Witzley Ele tem 27 anos de idade e um patrimônio estimado em 4,4 bilhões de dólares De onde ele vem? Do agronegócio Mas também? Bem entre parênteses, vai? Afinal, ele também ganhou de presente em 2013 Quase metade de uma empresa chamada Salmar Um dos principais dessa empresa é a produção de salmão E a realidade é que até hoje ele não se sente preparado para assumir esse negócio E está investindo aí em várias startups e projetos próprios Esses pais são bem tranquilão, né? Acho que se meu pai me desse aí um presente de um bilhão de dólares Eu não sei não Ele me botava para ralar na empresa dele, viu? Vai mexer com marketing digital aqui, rapaz? A oitava posição do ranking é de Stanley Tang Ele tem uma fortuna estimada em 2 bilhões de dólares E tem 28 anos de idade É que sim, tá? Foi uma riqueza construída por ele E parada interessante Que tipo de empresa estourou na pandemia? Um dos tipos de empresa que estourou na pandemia Foi a de aplicativos de delivery Enfim, um aplicativo de delivery chamado Durdash A galera ficou reclusa na pandemia Aplicativo de delivery fazendo entrega ali Fez o quê? Deixa aí o Stanley de 28 anos Stanley? Parece os copos do Stanley, hein? Será que ele tem aplicativo de delivery e copo também de beber drinks? Isso aí eu não vou saber te responder Mas aplicativo de delivery é a atividade principal dele hoje em dia Quem está na 9ª posição dessa lista? É Sam Bankman Fritz E confesso que achei que até demorou Aparecer um nome com essa função aqui Vem comigo que você vai entender Ele tem 29 anos e uma fortuna estimada em 8,7 bilhões de dólares Fonte de a sua riqueza? Hum, não estava pensando nisso? Exatamente Negociação de criptomoedas Poxa, estava faltando essa galera aqui Basicamente, ele fundou uma empresa chamada Alameda Research E basicamente, ele administra aí Parece que um fundo de 2,5 bilhões de dólares Onde ele investe pesado em cripto Tendo um único objetivo O máximo possível que ele conseguir No menor intervalo de tempo possível Ou seja, ele tem um perfil de investimento bem arrojado E segundo ele mesmo diz Ele tem uma filosofia de vida Que é um altruísmo eficaz Ou seja, ele vai ganhar muito dinheiro para ajudar os outros E detalhe interessante Em 2020, nas corridas presidenciais dos Estados Unidos Ele doou cerca de 5 milhões de dólares Para ajudar na campanha de Joe Biden E estava faltando esse mercado aqui A gente teve herdeiros A gente teve mercado cripto Tivemos galera do agro Estava faltando mercado imobiliário Então, para compor essa lista Dos 10 bilionários mais jovens do mundo A gente tem aqui Jonathan Cook Cook Difícil, hein? Cook, japonês Mas ele tem 29 anos E uma fortuna estimada em 2,4 bilhões de dólares Ele mora em Hong Kong E herdou junto do seu irmão aí No ano de 2018 Isso, 2018 A participação em uma incorporadora imobiliária Chamada Sunhu Kai Properties Bom, é isso Galera tão jovem assim A gente vê que a maioria foi herdeiro, né? Ou herdeiro de alguma empresa Ou então um presente do pai De aniversário, né? Alguns bilhões de dólares E o interessante é que Eu pesquisei bastante sobre isso Os bilionários Muito por conta própria mesmo Hoje em dia Eles estão com mais de 30 anos Claro que essa lista vai atualizando muito rápido, né? Todo dia está surgindo um novo bilionário por aí Mas, segundo listas divulgadas pela Forbes Os bilionários mais jovens do mundo estão aqui E eu até tentei ir em busca de algumas extravagâncias dessa galera Mas, pelo visto, a vida particular deles é extremamente particular Mas e você, vai? O que você faria se você ganhasse aí com 18 anos de idade Um prêmio de um bilhão de dólares? O que eu faria, hein? Eu não sei não Eu acho que eu ia investir tudo em anúncio no Facebook Pra melhorar, né? Pô, pega aí e ganha mais dinheiro investindo em anúncio Enfim Galera, esse foi o vídeo de hoje Um vídeo de curiosidade Pra trazer um pouco de De alguns elementos diferentes pra vocês aqui do canal Pra finalizar com chave de ouro Em dois vídeos aparecendo pra você e agora Um eu tô te recomendando E o outro é o próprio YouTube Vai assistir que com certeza são vídeos que podem te ajudar muito na tua jornada Show? Tamo junto? Então é isso, um forte abraço E até o próximo vídeo